Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Esse vídeo é um vídeo curto para relembrar um passo a passo que foi postado em 2022 aqui no meu canal. Eu estou fazendo esse vídeo por dois motivos. O primeiro é que eu sei que vocês amam tapetes super fáceis, super rápidos, econômicos e que fique bonito. E esse aqui, na minha visão, tem tudo isso. O segundo motivo é que, conforme vai passando o tempo depois que a gente posta o vídeo, o YouTube deixa de mostrar os vídeos mais antigos nas buscas. Então, quando a gente busca tapete de crochê, provavelmente os tapetes mais antigos não vão aparecer, vão aparecer só os mais recentes. E como vocês, assim como eu, gostam desses tapetes, como eu já falei, fáceis, rápidos, bonitos e econômicos. Então, eu estou trazendo aqui a lembrança de que existe esse passo a passo desde 2022 aqui no meu canal. Quando eu desenvolvi essa peça, eu procurei fazer as contas bem certinha pra que esse acabamento encaixasse bem direitinho. E esse acabamento dá todo um charme na peça. Bem, então, é isso. Se você gostou do modelinho e quiser o passo a passo, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo aparecendo um retângulo na tela. Que é só você clicar que vai direto para a videoaula desse modelo aqui. Também vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. E aí, você já conhecia esse modelo? Já fez ele pelo passo a passo aqui do canal? Se você já conhecia, se você já fez, por gentileza, deixe nos comentários o que você achou da minha videoaula. Aproveitando também aqui esse pequeno vídeo para avisar vocês que hoje, às quatro horas da tarde, vai sair mais um passo a passo de um modelinho novo que eu desenvolvi com todo carinho para vocês. Também é bem fácil de fazer e ficou muito bonito. Bom, eu gostei, né? Eu acredito que vocês vão gostar também. Bem, então, é isso. Está aparecendo agora aqui na tela o retângulo que eu falei. Se você quiser a videoaula, é só clicar aqui que vai direto para o passo a passo. Então, é isso. Até daqui a pouquinho com mais uma videoaula e um modelinho novo para vocês. E aí, vamos lá.